Tanta gente casando e tanta gente querendo casar. Amanhã é dia do santo casamenteiro, o Santo Antônio. E tem muitas simpatias que podem atrair aquela pessoa especial. Quer conhecer algumas? Mas olha, tem que fazer hoje pra funcionar. Pegar uma faca, não vir folha e enfiar bem no meio do tronco da bananeira. Colocar o santo de cabeça para baixo ou dentro de um copo, cheio de água. Vale até passar na ponte que promete casório. Muita gente acredita sim em simpatias juninas. Tudo isso tem correlação com a devoção aos santos católicos e também a festa que nasceu na Europa. E até hoje, vale fazer uma fezinha para encontrar um grande amor. A mais curiosa delas é exatamente a da aliança. Uma aliança de ouro, que tem que ser de alguém que seja muito bem casado. Vamos lá, acho que eu vou aqui fazer, pegar um fiozinho do meu cabelo, coloque aqui dentro da aliança. E olha, esse fio vai ter que ficar aqui, penduradinho, dentro da água. Então, se não bater, não vai casar. Então, a quantidade de anos ou de meses, um, é o ano que você vai casar. Mas só vale de alguém que for muito bem casado. Outra dica dentro das crendices é sempre usar o laço de fita, o cordão de Santo Antônio. Você pega a imagem, isso tem que ser feito na véspera, dia dos namorados, seis horas da noite, dezoito horas, tal ou meia-noite. Depois de meia-noite, não vale mais a simpatia. Então, a fita vermelha, você vai amarrar na cintura do santo e você vai atar e você vai dizer, Santo Antônio, me manda um marido para esse ano ainda. No segundo nó, você vai dizer o que você vai fazer com o santo se ele não te mandar. Se você não me mandar o marido para esse ano, eu vou aqui amarrar você, enquanto os nós eu tiver até que conseguir. Então, os nós, eles vão valendo exatamente a quantidade de pedidos. O curioso é que no final de tudo, você vai ter que amarrar o santo de cabeça para baixo. E amarrar o santo de cabeça para baixo até ele dar o marido é exatamente a brincadeira. Essa, diferente das outras, ela pode ser feita às seis da manhã, ao meio-dia, às dezoito horas ou à meia-noite. Joga-se os papéis dentro da bacia com o nome dos pretendentes. Reza-se um salve, rainha, até mostrai-nos quem será. E coloca a bacia embaixo da cama, da mesa. No dia seguinte, o papelzinho que estiver aberto é exatamente com quem você vai casar. Essa vela tem que ser acesa à meia-noite. Reza-se para o santo Antônio enviar esse companheiro para você. E no dia seguinte, a vela toda queimadinha, vai aparecer a letra no recipiente onde ela derreteu. Lembrando que Santo Antônio, essa tradição do santo casamenteiro, vem exatamente porque ele era um homem cheio de posses. E que as moças que não tinham dotes, pediam para ele esse dote para se casar. Santo Antônio dava toda a sua riqueza exatamente para essas moças, que não tinham condições de dar os dotes. E elas acabavam casando. Por isso que ele é o santo casamenteiro. O que ele é o santo casamento? 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 Obrigado.